Olá, eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Você conhecerá agora a saga do homem que chegou em São Paulo com o objetivo de melhorar de vida e dar condições dignas para a sua família. Mas o destino acabou fazendo com que ele até ganhasse fama. Só que, como justiceiro, essa é a história de Chico Pé de Pato. Na década de 70, São Paulo vivia um boom imobiliário gigantesco. Época em que pessoas dos quatro cantos do Brasil migraram para a maior cidade brasileira à procura de trabalho. Isso não foi diferente para o baiano Francisco Vital da Silva, natural de Campo Alegre de Lourdes, que chegou na grande metrópole no ano de 1973 e conseguiu trabalho como pedreiro. Mal imaginava ele, porém, que anos depois, sua vida sofreria um revés jamais esperado. Devido a um acidente de trabalho, em que se machucou com certa gravidade, Francisco passou a andar com as pontas dos pés voltadas para fora, o que lhe rendeu o apelido de Chico Pé de Pato. Em 1982, ele conseguiu abrir seu próprio comércio na Zona Leste, onde já morava, estabelecendo lá um pequeno bar. Já nos primeiros dias, Francisco viu que teria alguns problemas com sua clientela. Segundo ele, muitos queriam que ele fizesse notinha para ser paga depois, quer dizer, comprar fiado. Alguns nem chegaram a pagar a conta devida. Houve vezes em que, nas palavras dele, alguns vagabundos o pediam para esconder drogas em seu bar, coisa que ele, claro, se recusava e ainda os expulsava à base dos pontapés. Com seu jeito sério e sistemático, o já conhecido Chico Pé de Pato foi conquistando inimigos no bairro. No ano de 1984, veio a primeira e decisiva ocorrência, que mudaria sua vida a partir de então. Numa certa tarde, durante sua ausência, bandidos invadiram seu bar, sua residência, e além de terem roubado dinheiro e mercadorias, ainda abusaram sexualmente de sua esposa e de sua filha de 16 anos de idade. O fato deixou Francisco sem chão. Ele pegou sua família e voltou para a Bahia. Porém, dois meses depois, ele retornou. Dessa vez, na companhia do filho, abrindo novamente o bar, que mais uma vez foi roubado. Seu sentimento foi o de querer se vingar, já que a justiça não tinha cumprido com seu papel na época. Com isso, ele adquiriu armas e passou a ir atrás dos responsáveis, contando com a ajuda do seu filho, que já estava com 19 anos. O primeiro registro que se tem da ação do justiceiro da Zona Leste, como também era conhecido, foi feito pelo jornal Notícias Populares, de 14 de agosto de 1985, com a manchete Dois irmãos liquidados pelo justiceiro da Zona Leste. As fotos mostravam Ayrton Valeriano de Souza e Gilmar Antônio dos Santos como sendo as vítimas. Tudo indicava terem sido eles os homens que estupraram a esposa e a filha de Francisco. Ele não foi preso por ter dado fim àqueles dois marginais. E mais do que isso, a polícia passou a contar com Chico na captura e matança de bandidos de várias regiões próximas à Zona Leste da capital paulista. Sim, a própria PM dava indicações de quem Chico deveria ir atrás. Ele mesmo os procurava e matava, tendo o apoio dos policiais. Para uma entrevista dada ao jornal sensacionalista Notícias Populares na época, segundo palavras do próprio editor em seu blog, Francisco foi levado ao local numa barca, que era o apelido dado pelos repórteres às viaturas da polícia, usualmente uma perua veraneio da marca Chevrolet. Isto é, Chico acabou sendo, de certa forma, até um protegido pela polícia militar. A população, especialmente a mais pobre, costumava ver esse tipo de assassino como uma espécie de herói. Os efetivos das polícias não eram suficientes para coibir o crime. Antes de meados da década de 90, portanto, aquele que levantava a bandeira da justiça feita com as próprias mãos se tornava um ícone para aquela população. Muita gente passava a monitorar, desde pequenos ladrões até homicidas, e os denunciavam a justiceiros, como era Chico Pé de Pato. Outros justiceiros ganharam fama entre os anos 70 e 90. Hélio José Muniz Filho, ou Helinho da Camaragibe, do estado de Pernambuco, sobre quem já falamos aqui no canal. Pedro Rodrigues Filho, conhecido por Pedrinho Matador, que agiu em Minas Gerais, e que talvez seja um dos pouquíssimos ainda vivos. Zé Gaguinho, ex-vigilante, que agia na região de São Bernardo. O também ex-policial Floresvaldo de Oliveira, mas conhecido por Cabo Bruno, morto em 2012, um mês após cumprir 27 anos de prisão. Todos eles eram vistos por parte da população como verdadeiros feitores da justiça, os grandes algozes dos bandidos. Eles podem ser comparados aos anti-heróis da Marvel, que agem paralelamente à lei sem ter que cumpri-la, diferente das polícias, em todas as suas esferas que precisam seguir seus protocolos. Todos eles se sentiam respeitados e, de certa forma, eram o mesmo. E assim aconteceu com Chico Pé de Pato, visto que, além do apoio popular, ele se sentia parceiro da polícia e na caça aos criminosos. Porém, parece que o sentimento de heroísmo disfarçado sobe a cabeça desses anti-heróis que passam a agir às cegas, criando seu próprio tribunal do crime, julgando e condenando os réus à sua própria consciência. Quase sempre passam dos limites e não faltam relatos de incluírem pessoas inocentes em sua lista. Em depoimento dado a um documentário feito a respeito de Chico Pé de Pato, o comerciante Elídio Bento da Costa, amigo de Francisco na época, afirma que Chico quase matou um homem inocente e só não o fez porque anunciou antes ao amigo que iria matar o rapaz, que era funcionário de um grande banco, mas foi impedido. Apesar dos dias de glória, se é que podemos chamar assim, Chico Pé de Pato teria seu dia de cão pela segunda vez. Certo dia, ele chegou em um bar à procura de um bandido, já sacando sua arma para acertar seu alvo. Ele só não contava com a presença de um policial do lado de dentro e que estava a paisana. O policial, ao ver o justiceiro adentrar no ambiente daquele jeito, acabou reagindo. Na confusão, Chico disparou contra ele sem saber quem era, o que resultou na morte do verdadeiro homem da lei. E logo saiu correndo do bar, dirigindo seu Opala sem rumo pelas ruas de São Paulo. Não demorou muito para que toda a polícia da capital saísse em sua captura. Sabendo que havia feito a maior besteira de sua vida, entrou em contato com a única pessoa que poderia ajudá-lo, o ex-radialista, hoje advogado, Afanásio Jazad, que tinha um programa policial na Rádio Capital que conhecia bem a história de Chico. Aliás, Afanásio foi quem, de certa forma, apresentou Francisco Vital à polícia, na época em que ele procurava justiça pela violência desferida contra a esposa e a filha. O jornalista teria se sensibilizado com a história de Francisco, na época do ocorrido. Além disso, a cada crime que Chico Pé-de-Pato cometia, Afanásio era o primeiro a ficar sabendo, tendo a notícia literalmente em primeira mão. O fato é que o justiceiro sabia do erro que cometeu e pediu para que Afanásio o ajudasse a se entregar, a fim de não ser morto pela polícia, porque era o que ia acontecer caso continuasse com sua fuga. Afinal, se há uma coisa imperdoável, é matar um policial, mesmo que o criminoso até então tenha combatido o crime de forma paralela à lei. Como o jornalista tinha bastante conhecimento dentro da Secretaria de Segurança, acabou convencendo os policiais a não matarem o justiceiro, pois ele iria se entregar e poderia ser condenado convenientemente e pagar pelos crimes. Só que antes da prisão, a polícia já havia ido até o bar de Francisco e prendido seu filho Flávio. 48 horas depois, Chico chegava à Rádio Capital, local combinado para ele se entregar. Por mais que na ficha de Francisco constasse a morte de cerca de 50 pessoas, ele foi condenado a somente seis anos de prisão pela morte confirmada do policial. Ele foi levado ao presídio considerado o mais perigoso da América Latina, o Carandiru, que hoje não existe mais. Isso porque o lugar foi fechado após o episódio do massacre que deixou mais de 100 internos mortos, segundo dados oficiais. Como queriam preservar a vida de Francisco, que na época estava com 44 anos, ele era mantido no pavilhão 4, local destinado a diplomados, estrangeiros e jurados de morte. Meses depois, foi transferido para o presídio de Franco da Rocha. Após menos de um ano, em janeiro de 1987, durante uma rebelião naquele presídio, o matador de bandidos encontrou seu destino final, sendo atacado por criminosos que também cumpriam pena. Francisco foi morto com 50 golpes de estilete. Mas há quem diga que foram mais de 90 furos. Chegava ao fim, naquele fatídico dia, a vida do homem que passara seus últimos três anos fazendo justiça por um crime que ele nunca tirou da cabeça, que foi o ataque à sua família. O caso foi bastante divulgado na época, com cobertura de vários veículos e mídias, não só do Notícias Populares, jornal que mais deu destaque às ações de Chico Pé de Pato. Agora me conte aqui nos comentários se você se lembra do caso e o que você acha a respeito dos justiceiros que agem paralelamente à lei. Eu fico por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!